Adore a Ele aí Ele veio para a guerra É Jesus, varão de fogo Chegou para pelejar Levante as mãos e dê glória Para receber um sangue Ele vai te abençoar Se abrir a boca e glorificar É hora de adorar Adorar, 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 adorar É hora de adorar Um varão de fogo hoje quer te usar É hora de adorar Adorar, 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 adorar É hora de adorar Um varão de fogo hoje quer te usar Usar para curar Usar para abençoar Usar para decretar vitória Usar para guerrear Usar para curar Usar para abençoar Usar para decretar vitória Usar para guerrear Levante as mãos para receber Levante as mãos para receber Levante as mãos para receber Levante as mãos e receba A vitória chegou para você Levante as mãos para receber Levante as mãos para receber Levante as mãos e receba A vitória chegou para você Glorifica, glorifica O varão que chegou aqui nesse lugar Glorifica, glorifica O varão que chegou aqui nesse lugar, ele veio pra guerrear Essa batalha já venceu, o inimigo não resiste O exército de Deus, pra derrotar o gigante O menino ele usou, é o quarto homem da jornada Quem vergonhou na boca do nozô É hora de adorar, 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 adorar É hora de adorar, um varão de fogo hoje quer te usar É hora de adorar, 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 adorar É hora de adorar, um varão de fogo hoje quer te usar Usar para curar, usar pra abençoar Usar pra decreta vitória, usar pra guerrear Levante as mãos pra receber Levante as mãos e receba A vitória chegou pra você Glorifica, glorifica o varão que chegou aqui nesse lugar Glorifica, glorifica o varão que chegou aqui nesse lugar Glorifica, glorifica o varão que chegou aqui nesse lugar Glorifica, glorifica o varão que chegou aqui nesse lugar Glorifica, glorifica o varão que chegou aqui nesse lugar Glorifica, glorifica o varão que chegou aqui nesse lugar Amém